DJ GM Não quero ser espelho pros menor que sonha E onde eu passar transborda alegria Quero conquistar sem pegar nada de ninguém Quero ser o canal de bênção da minha família No livro da vida que se é meu filho Deus tem o melhor só basta você crer Fui falar com Deus e ele mandou seus anjos Pra guiar o caminho onde meus pés for percorrer É que sem lutar não há conquista Quem busca o alcance tá chegando que a hora vai chegar Trago nessa letra muita esperança Do moleque que não tinha nada e viu tudo mudado Dá pra cantar nos dedos com antes que fechou fechando Eu me avesso tem de vários que faltou na transparência Isso eu ponho em paz e sigo na minha caminhada Com muita fé no pai e muita inteligência Eu sou aquele neguinho favelado Que o que é os ricos desacreditou? Vou dar uma casa pra mim é como aquela que ela sonhou E a IGN tá tão bem de vida Que nada nos falta Eu vou correr atrás Que Deus abençoe a nossa correria Nos dê sabedores e sempre perdoe Eu sou aquele neguinho favelado Que o que é os ricos desacreditou? Vou dar uma casa pra mim é como aquela que ela sonhou E a IGN tá tão bem de vida Que nada nos falta Eu vou correr atrás Que Deus abençoe a nossa correria Nos dê sabedores e sempre perdoai E quero ser espelho pros menor que sonha E onde eu passar transborda a alegria Quero conquistar sem pegar nada de ninguém Quero ser o canal de peça da minha família No livro da vida dizia meu filho Deus tem o melhor só basta você crer Fui falar com Deus e ele mandou seus anjos Pra guiar o caminho onde meus pés for percorrer É que sem lutar não há conquista Quem busca o alcance tá chegando que a hora vai chegar Trago nessa letra muita esperança Do moleque que não tinha nada e viu tudo mudado Dá pra cantar nos dedos quantos que fechou fechando Eu me avestei de vários que faltou na transparência E se eu tô em paz e sigo na minha caminhada Com muita pena o pai e muita inteligência Eu sou aquele neguinho favelado Que o que é os ricos desacreditou? Vou dar uma casa pra mim é como aquela que ela sonhou E a IGM tá tão bem de vida Que nada nos falta, eu vou correr atrás Que Deus abençoe a nossa correria Nos dê sabedoria e sempre perdoe Eu sou aquele neguinho favelado Que o que é os ricos desacreditou? Vou dar uma casa pra mim é como aquela que ela sonhou E a IGM tá tão bem de vida Que nada nos falta, eu vou correr atrás Que Deus abençoe a nossa correria Nos dê sabedoria e sempre perdoe Sempre perdoe, sempre perdoe, sempre perdoe